Bom, estamos ao vivo aqui direto de Justinova, conversando com o Vicente Mendonça, grande liderante política, pré-candidato a prefeito. Vicente, que prazer, você sempre ajudou o esporte hoje aqui na entrega da premiação em Ribeirão das Neves. Rubal, pra mim é um prazer muito grande estar aqui nessa homenagem, né, nessa evolução do esporte. Tinha uma homenagem também ao Pingo Loff, né, que sempre trabalhou, praticou, e hoje a família deles aqui fazendo esse evento aqui pra poder fortalecer o esporte amador em Ribeirão das Neves. Vicente, você lutou muito, já foi vereador, já perdeu a eleição, já ganhou a eleição, hoje sendo pré-candidato do PT no município. Quais são os projetos mesmo do PT pra o seu mandato, se Deus, Papai do Céu passar na frente, você foi eleito? Bom, a gente vai falar de propósito, como a gente é pré-candidato a prefeito, a gente tem que tomar esse cuidado do que a gente vai estar falando aqui nesse momento, tá? Mas assim, eu defendo a causa de cuidar das pessoas, tá? De cuidar das pessoas, não tratar a política como coisa, mas sim tratar a política como causas, né? A causa pela saúde, pela educação, pelo transporte, pelo emprego e renda. Vicente, a Rádio Imperatriz só tem que agradecer e desejar você sucesso nessa nova jornada, né? Como pré-candidato. Então, a nossa caminhada aqui no município, né? A gente sabe que é um município que não é fácil de fazer uma política pública, mas nós vamos estar aí como pré-candidato a prefeito, criando a nossa proposta futura pra trazer melhoria e qualidade de vida pras pessoas. Tá certo. Falamos aqui com o apoio da Fazendinhas, bom sucesso de Fortuna de Minas, conversando com o pré-candidato Vicente Mendonça, de Ribeirão das Neves.